Ploua E é de fora bufar vent que dorme os meus sentidos e a checa se tapesta E aquest tic a tic que já representa música e cançons E um bom grapado de emoções Ploua E é de fora bufar vent que assom com un rupi A je pit in jolo este mitjembe de lit Escolts haig o caure e vos ja non morrer de qui Ploua E é de fora bufar vent que dorme os meus sentidos e a checa se tapesta E aquest tic a tic que já representa música e cançons E um bom grapado de emoções A de senhal de terra humida Derbe verde e de fresco Tornará-lo secador na vida Despertar divina A que tem-me-se convida A que tem-me-se convida Pelo amor A de senhal de terra humida Derbe verde e de fresco Tornará-lo secador na vida Despertar divina A que tem-me-se convida Pelo amor A de senhal de terra humida Derbe verde e de fresco Derbe verde e de fresco Tornará-lo secador na vida Despertar divina Despertar divina Despertar divina A que tem-me-se convida Pelo amor A de senhal de terra humida Derbe verde e de fresco Tornará-lo secador na vida Despertar divina A que tem-me-se convida Pelo amor Ploa, e de fora bufa o vento que me faz sentir petir como um granete de arena. Estico dentro do litro, estou bem calente, vou já não morrer daqui. Ploa, e de fora bufa o vento que dorme os meus sentidos e checa-se de peste. E que tic, que tic, que já representa música e canções e um bom grepado de emoções. Música 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 Música